Tá cheio de novo? Mais ou menos Eu achei que tinha pano ali, né, filho? Eu achei que tinha pano ali, né? 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 Tá? Eu achei que tinha pano ali, né? Eu achei que tinha pano ali, né? o sol do céu olha o final da fila aqui ó final da fila aqui final da fila aqui olha onde que é o começo da fila lá o começo da fila é lá aqui é fio é bom que a gente já comprou o ingresso é mas não faz muita diferença né porque a pessoa que tá ali na beiradinha ela é verdade não importa mas galera vou dar uma subida na cama aqui dá uma olhada também da fila o dia tem dois trem né e não tem não sei tem dois olha lá o trem tá passando filmar o trem para mostrar para vocês o trem na realidade é um caminhão cortado no meio né e o trem vai passar que eu vou eu sou eu acho que a gente vai ainda na terceira leva quanto tempo não está aqui já faz uns 40 minutos né por aí não é por aí nos 40 minutos aqui olha que tem gente na frente ainda eu acho que a gente vai acabar comendo alguma coisa não tem não pegar uma cocadinha não mas entra viu não entra eu acho que entra o pessoal cabe exatamente dentro do bondinho que 60 pessoas Obrigado. O que é que vai, meu povo? Ah, que susto. A caixa de som fica bem aqui. Essa música vai ter que editar. Essa música é da minha época. Vai ter que editar. Tá tomando? Tá na boca. Tem quatro lugares aqui na frente, pessoal. Quatro, quatro, pode ver, quatro pessoas. Tem quatro lugares que não vai vir na frente, pessoal. A nossa vizinha de trás, ela entrou. Ah, ela foi lá na multa? Já veio? Pode vir. É que ela não conseguiu subir, né? Olha o Mickey! Oi, Mickey! O Mickey vai dirigir. Vai lá. O Mickey vai dirigir pra nós. Deixa eu tirar uma foto. Olha o Mickey. Vai de parnaval. O Mickey vai dirigir. O Mickey vai dirigir. Ele vai dirigir mesmo? Vai. A gente vai dirigir. Não vai dirigir. Olha. Você quer sentar onde eu estou pra filmar pra lá? Você quer sentar onde eu estou pra filmar pra lá? Quem disse que a gente não ia andar de trem? Quem disse? E eu acho que é a última volta deles. Mas tem gente do caramba ainda. Olha ele! Olha ele aqui, ó! Não, dá pra só aparecer. Nove e meia agora. E o nosso carro pode ficar... Voltou! Oi, Miquel! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Olha, meu Deus, pessoal! Tchau, tchau! Uma foto com o Miquel! Aqui, aqui, peraí! Vamos voltar, vamos voltar! Tchau, tchau, tchau! Não, valeu a pena! Mas a gente achou que ia no lago! Tem que dar uma volta no centro! Pessoal, ele deu uma volta no centro! Mas é esquisito! É uma delícia! Tá muito legal, super divertido! Mas a gente achou que ele ia lá no lago! Porque a gente viu um trenzinho passando lá! Então, mas eu acho que deve pegar em outro lugar, então! Eu não sei! Eu sei que foi muito gostoso, foi super divertido! O Miquel anima pra caramba, né? Sim! As músicas que eu não gostava, eu acabei gostando! Porque o pessoal começa a animar, a dançar, né? Gente, eu até dancei, ó! Aprendi mais quando eu percebi do Screamo Preferido, do Coração Cachorro! Pessoal, muito, muito, muito! Você não tá me filmando! Você tá filmando só tua cara! Pessoal, foi demais, demais! É muito divertido! Vocês que é de Londrina, vem aqui passear de trenzinho! É sério! É muito legal! Muito gostoso! Só não sei se vai dar tempo que o trenzinho... Só tem mais essa semana, é! Pessoal, muita gente agradece demais a cada um de vocês que tá assistindo nosso vídeo! Muito, muito obrigado de coração! Amanhã tem muito mais vídeo! Feliz Natal pra cada um de vocês! Beijo no coração! Tchauiii! Tchauiii!